Oi pessoal, hoje a gente tá aqui com a mamãe educadora Nilceia, ela vai contar um pouco da história dela, ela vai falar um pouco da história dela com a educação domiciliar, um pouco da família dela, então eu gostaria que vocês tirassem um minuto de atenção e conhecesse um pouco mais dessa família que tá em Minas Gerais? Isso, Belo Horizonte. Belo Horizonte, que legal. E hoje a gente vai tá aí por áudio, né, a gente tá numa ligação, espero que vocês gostem. Nilceia, é contigo. Ok, bom, então, Nilceia, eu sou casada com o Emerson, tenho dois filhos, Benício, que hoje tá com oito anos, e o Miguel, que está com oito meses hoje. A ideia, eu conheci a educação domiciliar, o Romus Curi, mais de perto, no ano de 2016. Eu já conhecia, nós temos alguns amigos americanos, e uma família que educou seus filhos em casa, todos já são adultos e casados. Eu ouvia muito sobre isso, mas pela, entre aspas, né, impossibilidade de fazer no Brasil, eu nunca havia pensado antes. Então, em 2016, eu resolvi pesquisar sobre o assunto, foi quando eu fui tentar uma pesquisa, fiz uma pesquisa, falei uma pesquisa pra entrar no mestrado, e falei que era pra aprofundar no tema homeschooling. E foi até aí que começou o meu contato com o Emerson, pesquisando, né, descobri educar lá, descobri o Emerson. E, então, foi, comecei a conhecer e me apaixonar ao mesmo tempo. Então, comecei a namorar o homeschooling, mas pensando nas questões de como adequar isso em casa, o meu marido ficou bastante preocupado no início com as questões legais, enfim, o Emerson nos ajudou muito, me deu muita clareza, dicas de materiais. E nós começamos a ler e estudar, e fomos tendo a certeza de que realmente era o que a gente queria. Então, 2019, foi que a gente preparou, de fato, pra retirar o Benício da escola, e nós preparamos ao longo do ano pra isso. Então, 2020 é nosso primeiro ano de homeschooling, e meu único arrependimento é não ter feito isso antes, né, eu realmente gostaria de ter começado muito antes. Mas nós estamos apaixonados, e a Educalar é um grande suporte pra gente, né, a plataforma, o grupo. Nós realmente estamos muito bem amparados com as informações, conteúdos, trocas de informações entre as famílias. Bom, e com isso, assim, nós estamos conhecendo outras famílias. Hoje a gente, hoje, trabalha na igreja, nós trabalhamos muito na igreja, e nós conseguimos trazer outras famílias pro homeschooling. Então, na minha igreja, nós somos a primeira família, nós já temos mais duas famílias, e tá crescendo, as pessoas têm ficado mais interessadas em conhecer, e eu tenho me preparado cada vez mais pra apresentar cada vez melhor o homeschooling. Pra família, para os amigos, os irmãos da igreja. E realmente é isso, assim, a gente tá simplesmente amando, e com o nosso pequeno Miguel, hoje, com oito meses, certamente, né, o trabalho já está sendo feito pra isso. Que legal. E me diz, como que foi esse processo de preparação nesse ano de 2019, né? O que que vocês organizaram? Tudo? A leitura? A casa? Conta um pouco pra nós. Então, nós começamos conversando com o Benício sobre essas possibilidades, falando de outras famílias, de outras crianças que nós começamos a ter contato. A casa, nós começamos a pensar como fazer isso. E decidimos, né, o espaço da casa que nós começaríamos preparar a mobília, um espaço pra organizar materiais, pra fazer um... Meter um espaço onde a gente pudesse colocar tudo que é necessário, visual. E nós conseguimos adaptar a casa, mas, de fato, pra organizar tudo que foi feito nesse ano. Ano passado foi leitura. Começamos a pesquisar os livros, né? Começamos aí pelos livros, editando a mente, né, bem treinada, enfim. Começamos a estudar os livros clássicos, de início de homeschooling, e artigos, acompanhar mais as questões de discussão no Brasil. No início, eu fiz isso mais sozinha, e depois meu marido engajou comigo nas leituras, e nós fomos juntos conhecendo, e preparando o Benício pra desligar da escola. É uma escola, ele estudava numa escola cristã. Eu comecei a conversar com a professora, porque eu sei... Eu vejo lá no grupo de educar lá, algumas dificuldades que algumas famílias têm de retirar os seus filhos da escola. E, é claro, com muita oração, buscando a Deus pra que a gente conseguisse fazer isso com muita tranquilidade. E a gente conseguiu, tanto pelo Benício, que se adaptou muito bem ao homeschooling, quanto o desligamento da escola. Então, foi um ano de preparação em todas as áreas, que nos favoreceu muito. Foi um ano que eu tive um tratamento de saúde, não foi muito fácil pra mim, mas, com a graça de Deus, eu consegui fazer o que precisava ser feito, né, no ano. E estava, então, antecedendo a retirada dele da escola, pra começar nos anos escuros. Entendi. E como que tu consegue perceber, assim, a diferença entre o teu filho mais velho na escola e agora em casa? Tu consegue falar um pouco pra nós? Ele gostava de ir pra escola? Ele não gostava? Como que foi essa transição? Porque uma das grandes perguntas dos pais é essa, né? Porque, ah, eu vou tirar meu filho um pouco maior da escola. Como ele já foi pra escola, às vezes tem os amiguinhos, às vezes tem que gostam da própria escola. Como que foi isso? Sim, é verdade. Eu enfrentei essas questões com ele, com os amigos, e eu disse pra ele que os colegas da escola, nós poderíamos manter contato. E nós fazemos isso, né, com alguns, com a professora, que era muito querida, uma pessoa que a gente ainda faz um contato. E ele entendeu e gostou da ideia de estudar em casa. Ele sempre foi muito caseiro, ele não era um amante da escola, sabe? Ele não era aquela criança que gostava de ir pra escola. Esse foi um dos motivos que a gente decidiu também, nos ajudou muito com o homem escuro, porque ele sempre gosta, ele gosta de ficar em casa, gosta de brincar em casa, enfim. E ele lembra dos amigos, mas a gente sempre retoma aquela ideia, né? De que os amigos a gente pode ter contato, né? Ao longo da vida, o contato vai existir e que não seria necessário estar na escola pra isso. Começamos a mostrar os pontos positivos, de que a família poderia ficar mais tempo juntas, que aprender em casa, de uma maneira com mais liberdade, que nós íamos organizar os nossos horários. E eu comparo com ele, pelo tempo que eu gastava pra fazer para casa, as dificuldades que a gente enfrentava com, assim, muito transtorno na quantidade de conteúdo, tempo mínimo que a gente tinha pra fazer isso em casa. Então, hoje ele estuda mais, eu já noto que ele aprendeu mais e ele tem tempo pra brincar mais. Com tranquilidade, sem estresse, sem correria, o deslocamento, né? Como a gente mora no outro hospital, o deslocamento demandava um tempo, uma organização muito diferente. Então, enfim, nós só temos pontos favoráveis. E pra nós, enquanto pais, e pro bem nisso também. Eu vejo o retorno dele nesse sentido. Entendi. E qual que, assim, se tu for pontuar na família de vocês, qual foi a grande dificuldade que vocês tiveram? Foi transpor o medo? Foi começar a se adaptar, já na rotina de educar em casa? Foi começar a ter o hábito de leitura? Não sei se vocês já tinham esse hábito. Qual que foi o grande salto que vocês tiveram que dar pra realmente começar esse processo de educar em casa? O medo. Não foi o medo. A ida à escola pra fazer o desligamento dele foi um dia muito difícil, sabe? Hoje, nós me enfrentamos... Eu me enfrentei, assim, um dia de quase, posso considerar, de extremo medo. Medo de estar tomando a decisão. Por mais que eu tinha certeza, você ouvir... Porque a própria escola em si, ela é, entre aspas, sua inimiga. Não é por mais que eles foram colaborativos, mas eles falavam Olha, você tem certeza, você tá animada, você tem condições. Então, perguntas como essa, elas me trouxeram um pouco de medo. E nos colocou o seguinte, e se a gente não der conta, né? E aí meu marido disse, tá, então se a gente não der conta em algum dia nós vamos voltar pra escola. Aí, num primeiro momento, eu me aliviei por um lado, mas por outro eu pensei, poxa vida, mas não é isso que eu quero. Depois de tudo que a gente leu, depois de tudo que a gente conheceu, eu não posso me arrepender disso. E hoje, assim, eu olho naquele... Eu penso naquele dia, eu acho até engraçado como eu pude temer tanto. E depois eu entendi, porque quando a gente tá dentro de um sistema, pra gente sair, né, a gente tá andando na contramão do que todo mundo faz, do que quase todo mundo faz, a maioria. É muito difícil a gente sair desse sistema, né? Ouvir críticas, poucos incentivos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar outras famílias, a gente precisa conversar, a gente precisa ficar mais próximo de pessoas que pensam e fazem a mesma coisa que a gente faz. Porque isso nos ajuda a dar conta de vencer o sininho. Sobre as dificuldades em casa, didática, de ensino, as dificuldades que eu tive, né, que nós tivemos, eu falo mais eu, porque meu marido trabalha o dia todo, eu praticamente faço todo o trabalho, foi essa organização mais didática. Mas esse foi um dos motivos que a gente escolheu a metodologia, né, do Classical Conversation, porque ela nos dá essa direção de uma forma mais organizada, para que eu não tenha que buscar muito isso. Então, falei, vamos começar por isso. E a gente gostar, a gente continua, senão já é o meu primeiro ponto, né, o meu primeiro passo e aí a coisa caminha depois, né. A gente tem gostado desse método, né, desse modelo, desse currículo, nós estamos gostando e fazendo com muita tranquilidade. O Benício sempre teve muita facilidade para aprender. Nós sempre tivemos o hábito da leitura, ele foi alfabetizado muito cedo, porque a gente sempre leu muito com ele, ele ama ler. Então, tudo isso, isso, na verdade, é um fator facilitador, né, um dos maiores, para que a gente faça esse trabalho em casa com muita tranquilidade. E tem sido muito bom e prazeroso, né. Ele está feliz, nós gostamos disso, nós estamos felizes. E, às vezes, eu me pego tentando convencer as pessoas. Eu falo assim, poxa vida, às vezes eu preciso me segurar um pouco, né, demonstrar a minha alegria e a satisfação que a gente tem de fazer esse trabalho em casa. Entendendo, para nós que somos que estão, que isso tem a ver com aproximar de Deus, de realmente educar os nossos filhos para a glória de Deus, de uma maneira que a gente aproxime os nossos filhos mais de Deus. Então, é a grande diferença na nossa vida, começa pelo lado espiritual também, principalmente. Entendi. É, eu lembro desse dia que tu foi na escola, a gente conversou. Sim. É um dos momentos, eu acho, mais difíceis aí que a família passa, né. O medo, passar por esse momento, né, e sem saber qual é a resposta que vai ter no outro lado, é difícil, né. Então, hoje tu tem usado, tu tem feito parte da comunidade do Calar, tem usado o que nós temos ali de bônus na plataforma, e ainda tem feito parte do Classcom Conversation aí em Belo Horizonte, é isso? Isso, isso mesmo. E tem funcionado bem esse mix de coisas? Vocês têm conseguido aproveitar bem tudo? Sim, tem conseguido. Que legal. Tá, as ideias, tem a troca de informações, de conteúdos, dicas de livros, tanto na plataforma, no blog, como no grupo, é tudo muito pro recurso. Vale a pena tudo isso, e a ideia é continuar e aí, coladinho, né, do Calar, né, pra ter esse apoio, esse suporte que a gente tanto precisa. Que bom. Muito me ajudou, Nilice, muito me ajudou, muito mesmo. Eu fico bastante feliz, né, a gente já teve oportunidade, graças a Deus, aí de conversar bastante, né, eu acompanhei bastante do que vocês passaram, e fico feliz, inclusive, da gente ter a oportunidade de ser, a minha primeira entrevista ser contigo, né, Então, a gente nunca se viu, mas a gente já conversou bastante. E deixa eu te perguntar, Nilceia, se tu tivesse aí que dar uma palavra de incentivo pras famílias que estão pensando em começar a educar, famílias que estão já no processo, no comecinho, o que que tu diria, né, como alguém que fez tudo isso, passou por todo esse processo, né, quais seriam as tuas palavras pra essas famílias? Bom, minha palavra é não desanime, se você sonha, se você já começou, se você pensa em fazer uma escolha, é algo que eu tenho certeza que eu nunca vou me arrepender, porque eu vejo como um investimento na minha família, investimento nos meus filhos, investimento na minha vida como mãe, porque meu tempo com meu filho é outro, a qualidade de tempo com ele nos estudos é incomparavelmente melhor do tempo que eu passava fazendo para casa, por exemplo. Então, assim, se alguém deseja e ainda não colocou o filho na escola, então, deixa esse desejo, esse medo, né, de não colocar na escola, deixa o medo, vai fazer homeschooling, né, esquece o sistema, porque vale a pena investir nos nossos filhos e ensinando-lhes em casa. Hoje eu já tenho certeza disso. Que bom, que bom ouvir a tua história e conhecer um pouco mais. Fico feliz aí pela oportunidade. Isso aí, obrigado. Deus continue a abençoar a tua família. Amém. E que a Educalar possa continuar servindo vocês aí por muito tempo ainda, tá bom? Amém. Eu agradeço a Emerson, todo o seu empenho, a sua dedicação. Você é um grande exemplo para nós e a gente sempre pede para Deus dar aí forças para você, sabedoria, para continuar com esse trabalho, com esse ministério, né, que eu vejo basicamente um ministério. E eu agradeço imensamente pelo Educalar, porque eu talvez não teria conseguido começar e vencer os meus mesmos desafios se eu não tivesse esse propósito. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha história também com a minha família. Obrigado.